O que eu vejo é que a cada dia que passa Mais desespero, mais agonia, mais violência, mais desgraça Não posso ficar parado vendo isso tudo acontecer Meus irmãos to do meu lado me ajudando Pode querer fazer E automaticamente eu penso naqueles que não tem Mínimas condições de vida pra viver bem O pai desesperado, eu vendo o seu filho pequeno chorar de fome A mãe devendo tanto e já quer trocar de nome É foda! O meu rap não é só samba, pois ele tem Um que é de malandragem A minha ginga é de bamba, pois ela traz Um que é de malandragem E vagabundo não me engana, pois tem um mais Um que é de malandragem Fala tu, tranquilidade, compadre O céu está azul E de tarde a felicidade E mais uma obra de arte cheia de cor Pare sua vida e reflita um pouco sobre o amor que temos esquecido Tenha consciência dos seus erros cometidos A vida é uma só, não se ligue no negativo Sintonize o positivo, transmitindo harmonia a todos que precisam de conquistos Também buscando um equilíbrio distante, existente Mas não tinha percebido, pois antes E em frente, almejando objetivos sem valores Fila Ducati, descendo a madrugada Os dormem até meio dia Não querem nada, outro morre na insistência Pelo emprego Uma renúncia, um desespero Pede arrego O ouro tem sublima, só reflete para um lado O outro só num sonho, fantasia, sabotado Cobertura, piscina Mordomo tem de tudo O abrigo do desc... Vai, tá de terrenas Que levam a problemas, minas serenas Se perdendo na luxúria da mente pequena Será que vale a pena sair com aquele cara que te dá dinheiro? Mas quanto quer foder, ele cai chapado De cara no travesseiro, gostosa? Será que vale o colar de pedra preciosa E sua lingerie escolhida de forma caprichosa Para o doba-dê Chegar do escritório, jantar e ver TV Ao invés de ver você Te dizer teu filho da vida Coisas que não serão esquecidas Fodas enlouquecidas Dois felizes, mal dormidas Rimas perfeitas em cima de batidas Mentes evoluídas que dizem magens Eu quero ser feliz Todo mundo tem que ser feliz Todo mundo aqui quer ser feliz Ser feliz Vamos atrás assim Tudo que eu queria era ser feliz E poder viver a vida do jeito que eu sempre quis Mas se tu tá pensando que eu queria ser rico Tá enganado, mano Eu só queria a condição de poder ter um emprego De poder ser um lar Tchau 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 Tchau